Olá! Num mundo em que a maioria vive numa correria sem fim e quase se atropelando, você tem sido capaz de perceber os pequenos eventos à sua volta? Por que algumas pessoas parecem ser mais felizes quando encontram tempo para fazer das coisas minúsculas do dia a dia um espetáculo aos olhos? Pois bem, dar valor às pequenas coisas é muito importante para mantermos uma boa saúde emocional e mental nas nossas vidas. Em um mundo muitas vezes voltado para as grandes conquistas, como sucesso profissional, riqueza e reconhecimento, é fácil negligenciar os momentos simples e cotidianos que realmente trazem significado e alegria duradoura. Entender e apreciar esses pequenos momentos pode transformar a forma como vivemos, ajudando-nos a encontrar contentamento e gratidão no presente. Dar valor às pequenas coisas é um caminho para cultivar a gratidão. Quando prestamos atenção aos detalhes da vida, como um pôr do sol bonito, uma conversa agradável com um amigo ou uma xícara de chá quente em um dia frio, desenvolvemos uma atitude de apreciação pelo que já temos. Essa prática de gratidão nos permite enxergar além das dificuldades e frustrações, focando nos aspectos positivos que frequentemente passam despercebidos. Estudos psicológicos mostram que a gratidão está diretamente relacionada ao aumento da felicidade e à diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade. Quando reconhecemos as pequenas alegrias, nosso cérebro se sintoniza em um padrão de pensamentos positivos. Além disso, valorizar as pequenas coisas nos ajuda a viver no presente, uma habilidade que muitos de nós lutamos para desenvolver. Em um ritmo de vida quase sempre acelerado, estamos constantemente planejando o futuro ou revivendo o passado. Focar nas pequenas coisas contribui para trazer a mente de volta ao aqui e agora, promovendo a atenção plena. Esta prática reduz o estresse e a agitação, pois permite que nos desliguemos das preocupações com o que está por vir ou do arrependimento por aquilo que já passou. Outro aspecto importante de valorizar as pequenas coisas é o fortalecimento das conexões interpessoais. Muitas vezes são os pequenos gestos, como um sorriso, um elogio, um ato de bondade inesperado ou falar com alguém distante, que tem o maior impacto nos nossos relacionamentos. A atenção aos detalhes nas relações humanas demonstra cuidado e afeto, construindo confiança e intimidade. Quando nos concentramos nesses momentos, reconhecemos o valor das pessoas ao nosso redor e criamos laços mais fortes. Pequenos atos de bondade podem criar um efeito dominó, incentivando os outros a também agir de forma positiva, fortalecendo o senso de bem-estar coletivo. Valorizar o que é simples e cotidiano também nos ajuda a fortalecer um senso de equilíbrio. Grandes conquistas e momentos marcantes são parte importante da vida, mas eles são raros e muitas vezes fugazes. Se colocarmos todo o nosso foco apenas em grandes eventos, corremos o risco de nos sentirmos insatisfeitos durante a maior parte do tempo. Ao reconhecer o valor dos pequenos prazeres diários, aprendemos a encontrar felicidade e satisfação no comum, protegendo-nos de sentimentos de vazio ou frustração. Isso também cria uma base emocional mais estável, na qual não dependemos apenas de grandes eventos para sentir alegria. Por fim, valorizar as pequenas coisas desperta uma maior apreciação pela simplicidade e pela beleza natural da vida. Na busca constante por mais, mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento, podemos esquecer que a verdadeira riqueza está em ser capaz de apreciar o que é simples. É incrível, mas dar atenção e valor às pequenas coisas é fundamental para uma vida mais feliz e significativa, levando-nos a cultivar a gratidão, a viver no presente, a fortalecer conexões interpessoais e a manter um senso de equilíbrio. Ao exercitar a atenção e a apreciação pelos momentos simples regularmente, encontramos uma fonte infinita de alegria e bem-estar, permitindo-nos viver de forma mais plena e mais conectados ao que acontece agora. A beleza da vida muitas vezes está nas pequenas coisas e nos detalhes, por isso esteja sempre disposto a observá-los e valorizá-los.